Uma lenda viva. A historiadora Anitta Leocádia Prestes esteve em Santos para lançar um livro sobre a sua mãe, Olga Benário. A obra traz documentos inéditos sobre a militante comunista que foi assassinada pelos nazistas em abril de 1942. O lançamento aconteceu na sede da Associação Cultural José Martins. O livro, cujo título é Olga Benário, uma comunista nos arquivos da Gestapo, traz documentos que estavam em poder da Polícia Secreta da Alemanha e só há dois anos foram divulgados. A historiadora Anitta Leocádia Prestes, que é filha de Olga Benário, revela um pouco sobre esse material. Apoiada nessa documentação é que eu produzi esse livro, em que realmente trago para o público uma série de informações que nem a gente da família conhecia. Muita coisa a respeito do comportamento dela na prisão, das condições em que ela esteve presa, enfim, tem algumas cartas inéditas também que estão incluídas no livro. Enfim, eu acho que é um livro interessante porque complementa o livro do Fernando Moraes, que é uma biografia já feita há mais de 30 anos atrás. E Anitta destaca a lealdade como uma das principais características da mãe, que nunca se rendeu à pressão dos alemães. Apesar de toda a pressão da Gestapo, dos maus tratos, trabalho escravo, enfim, de toda a situação que ela viveu, durante seis anos presa na Alemanha, primeiro numa prisão em Berlim, depois nos campos de concentração, ela nunca delatou os companheiros, embora a pressão fosse muito grande nesse sentido. Que ela falasse a respeito da Internacional Comunista, onde ela atuou, que falasse do Partido Comunista Alemão, onde ela também atuou. E ela sempre se recusou, inclusive tem uma frase dela assim, lapidária, em que ela diz, se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei, que eu até usei como epígrafe do meu livro. E justamente por isso ela pagou com a vida. Ela nasceu num campo de concentração e nunca abandonou a causa dos seus pais. A vinda da Anitta não é só o lançamento do livro, o importante é o que ela fala, a experiência dela. E as pessoas vêm aqui para aprender com ela. Ela mostra com a severidade que o Presti mostrava qual é o caminho da Revolução Brasileira. Ela aponta essa saída, a organização do povo, a organização de todos os lugares, por questão de saúde, por questão de educação, por mais emprego, por melhores condições de trabalho e mostrando que é aí que nós temos que começar a nos organizar. Nesse momento de tantas delações premiadas, a direita avançando, é importante a gente ter um exemplo de uma mulher honrada, de uma mulher que tinha total consciência da causa e morreu por essa causa. Quem esteve presente no evento não perdeu a oportunidade de adquirir um exemplar. Eu acho importante a gente saber da nossa história, né, filha do Luiz Carlos Prestes e também a história da Olga, né. Eu acho que nesse momento atual, delicado, tão delicado na história do mundo, eu acho bom a gente lembrar da nossa história, nunca esquecer, né. A leitura é sempre bom e saber das coisas, por quem viveu, é melhor ainda. Eu acho importante levar uma história que não seja, assim, tão deformada e falsificada como a história que geralmente é apresentada pela história oficial, né, aos mais jovens, às futuras gerações. Então, eu tenho escrito e trabalhado muito nessa direção, de deixar uma documentação, os escritos, né, que sirvam de fonte de informação mais comprometida, né, com a evidência, com a verdade, do que aquilo que é transmitido aí pelos meios de comunicação.